A colega caçada, o menino de caceta, o nome que é o do Dilir Ô Lu, quem é o seu Luiz? Grava um minuto Já ganhou a outra, você tem que gravar Belva, olha lá Lu E aí, já cantou o jato Luiz Ô Lúiz, você foi falar que o portelinho tava cantando, você lhe cantando no sua cara velho Ô Lu Não é mais gostoso, não é mais gostoso . 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 Segura, segura! Olha lá, segurando a camiseta dele! Passou, passou! Isso aí, rapaziada, dá pra serenada aí, ó! Já vai embora, né? Olha a galera aí, o pessoal! Tá assistindo! Ô, louco! Ele gravou só pra ficar assistindo depois, ó! Eu queria ver se ele tava disparando o vídeo, rapaz! Não, rapaziada! Esse é o mesmo canto, rapaz! Ô, Rony, tem como você levar ele pra casa? Tem, pô, lógico! Leva ele pra casa, eu não levo o carro dele! Ele tá gravando o que aí? Ele tá assistindo! Segura ele! Segura! Segura ele! Agora é um carro, o carro é perigoso, hein! O pior não é você olhar a paladinha, nem uma bicicleta, igual a gente se apropela! Não! Olha aí, mano! O cara não quis encostar a coleira lá, mano! Não quis! É nóis! Dá um salve então, São Luiz, pro YouTube aí, ó! São Luiz! Nossa puxada sempre, né? A coleira é monstro aí, ó! É, monstro! Ó! Ele colocou o áudio aqui, velho! Ó! É aquela coisa que é! É! É, galera! Vocês viram, né? Ele tava colocando o áudio da coleira, a coleira rinchada! Olha lá, ó! É! É! É isso aí, rapaziada! É isso aí, rapaziada! Você não vai se rasgar de renda? Ela brigando mesmo? Ela brigando mesmo? Não pode ver aquela briga, né? Vai lá bater na sua! Você mexe na sua! Não! Então obriga o Gabriel e a sua! A linha você não vai! Mexe na sua! Não é verdade? É! É! Ela pindou a larga de frente, né? Ela amarela lá! É de vermelho! Tá bem! Tá bem! Tá bem! Esse passarinho, você sabe disso? Você viu, eu sei que eu tô passando! Eu vou gastar! Você não gastou com a sua? Não! Não vai não! Hein!